Eu preciso achar um tempo, um tempo para refletir melhor sobre as coisas. É melhor eu ler nas entrelinhas, Caso eu precise quando eu envelhecer. Eu preciso escalar esta montanha. Parece que o mundo está sobre os meus olhos. Através das nuvens eu vejo o amor brilhar. Ele me aquece enquanto a vida vai ficando mais fria. Na minha vida só tem havido sofrimento e dor. Eu não sei se eu posso encarar isso de novo. Eu não posso parar agora. Eu já fui longe demais para mudar esta minha vida tão solitária. Eu quero saber o que é o amor. Eu quero que você me mostre. Eu quero sentir o que é o amor. Eu sei que você pode me mostrar. Eu vou achar um tempo. Um tempo para cuidar melhor de mim. Não sobrou nenhum lugar para me esconder. Parece que o amor finalmente me encontrou. Eu quero saber o que é o amor. Na minha vida só tem havido sofrimento e dor. Eu não sei se eu posso encarar isso tudo de novo. Eu não posso parar agora. Eu já fui longe demais para mudar esta minha vida tão solitária. Eu quero saber o que é o amor. Eu quero saber o que é o amor. Eu quero que você me mostre. Eu quero sentir o que é o amor. Eu sei que você pode me mostrar. Eu quero saber o que é o amor. Eu quero que você me mostre Eu quero sentir Eu quero sentir o que é o amor Eu sei o que você pode me mostrar Eu sei Eu quero saber o que é o amor Eu quero sentir o que é o amor Eu quero que você me mostre Eu quero sentir o que é o amor Eu me sinto muito apaixonado Eu sei o que você pode me mostrar Eu quero saber o que é o amor Eu quero que você me mostre Eu quero sentir o que é o amor Eu sei o que você pode me mostrar Eu quero saber o que é o amor Obrigado.